Boa, bora, a condição é bolona pela esquerda, isso que invadiu a área, que o nome é Ronaldo! GOOOOOOOL! Mas não deu nem pra molhar o beijo, hein? Não deu nem pra molhar o beijo! O Chiellini subiu livre e errou o cabeceio. Ó, ó, pegou mal nela. Apetua o árbitro, rola a bola! Vamos pros 45 minutos decisivos. Cristiano vai levando pro Benzema de novo, invadiu a área, Benzema! Sobrou no Cristiano! Quase que se coloca mais um aí na conta, Mauro Beti! Passou perto, muito perto dessa bola do Cristiano! 10 minutos nesse segundo tempo, autorizado! Perna esquerda, bola desviada pra fora! E eu juro que eu vi essa bola lá dentro! Marcelo pro Cristiano! Olha! E, e, olha o Cristiano! Bufou desesperado, volou pra trás! Lucas Vazquez, bufou! Cristiano de bicicleta, minha nossa! Receba os aplausos do torcedor de Val! Está de pé, o torcedor em Turim, para aplaudir! Para reverenciar essa máquina! Esse monstro! Esse jogador inexplicável, chamado Cristiano Ronaldo! Meteu uma bicicleta! Passa! O maior artilheiro da história da Champions! Faz o torcedor da Juventus ficar de pé em Turim! O Bufou fez uma defesa maravilhosa, seguiu! E no momento que ela veio, é um movimento plástico fantástico! E isso é difícil de acontecer no jogo! De bala expulso! Vermelho direto! É que ele já tinha amarelo, mas ele tomou direto! Direto! Levantou muito a perna! Marcelo, vem ele de novo! Marcelo, Cristiano para o Marcelo! Vai entrando! Gol! Marcelo! Mais um do Real Madrid! E a condição era boa! O cara...